Hoje estamos aqui nesse Aras Abandonado pra mostrar pra vocês como é que o lugar está hoje em dia Apresentar também para o meu amigo e também vou contar pra vocês a história por trás do abandono desse lugar E aí Fih, como é que vocês estão mano? Tudo beleza com vocês? Mano, no vídeo de hoje, bom, estamos aqui nesse Aras Abandonado que eu vim há um tempo atrás Com o Adriano e o Anderson, porém hoje eles não puderam vir Mas eu trouxe aqui uma pessoa pra conhecer esse lugar E também a gente vai aí tentar contar a história por trás do abandono desse lugar Porque mano, vocês me cobraram muito a história desse lugar no último vídeo Então hoje a gente voltou aqui exatamente pra isso E hoje, quem tá aqui comigo é ele, meu mano Igor Basoli E aí meu mano, o que que você... Tipo assim ó, a gente já chegou, dá uma olhadinha um pouco no lugar aqui Você já viu um pedaço, o que que você achou de tudo isso daqui? Achei muito louco Mano, tipo, uma estrutura desse tamanho Então né, e as coisas tá boas pra caramba Não, tá, a grande maioria, o que não tá bom é porque quebrou Tipo, alguém quebrou Verdade, alguém veio e quebrou porque tá em perfeito estado ainda Não, tá tudo Faz pouquinho tempo que foi abandonado Faz, faz, faz muito pouco tempo que foi abandonado isso daqui Nossa, achei um lugar muito louco Tipo, faz pouco tempo que tá abandonado Tá meio que vandalizado E tipo... É, verdade Tá largadão Tá largadão, mano Tipo, tá largadaço o lugar, olha isso daqui gente Então é isso, mano Lembrando, se você curte esse tipo de vídeo Deixa seu likezinho logo no começo do vídeo Pra fortalecer o canal E dá uma passadinha aqui na descrição Vou deixar o canal do Igor aqui na descrição Dá uma passadinha lá Ele grava em vários lugares tops E também vai ter vídeo dele em vários lugares que a gente vai gravar hoje Então é isso, meu parceiro Bora pra essa aventura Bom, pois então Aqui ó É o caminho da entrada que a gente vai ir Antes da gente ir pra lá Que depois eu vou ali Mostrar pra vocês aquela parte Que eu acho que ali Na verdade Não era uma piscina E sim outra coisa Vocês vão ver já já Mas ó Passando aqui pelo caminho Vocês já lembram um pouco De como era aqui dentro Mano, mas é muito Muito louco Muito louco A estrutura do lugar em si Olha, já tem Umas coisinhas aqui Talvez o pessoal Eles conseguiam chegar até aqui Porque aqui embaixo Aqui eu vou mostrar pra vocês Aqui embaixo Dá pra gente ver ali Onde era Coisa de areia ali Que o pessoal ficava Fazendo as competições E mais lá embaixo É onde é o ar Tem as baia Tem aquelas outras coisas Que eu mostrei pra vocês Nos vídeos passados aí Então vamos entrar por essa porta A gente já deixou aberto Que nem eu comentei Já tava dando uma olhada Aqui no vídeo do Igor Pra ele ter as primeiras impressões Do lugar, né E agora A gente vai entrar aqui Porque eu vou mostrar pra vocês E também vou contar A história desse lugar Mas ó Já começamos aqui Por essa Salona, né Que vocês Vocês devem lembrar um pouco Já tem a muleta E aqui ó Essa Como posso falar Uma mesa Uma mesa de centro Talvez Mesinha de centro Que fala É ó Aqui já tem algumas bebidas Mano, isso aqui ó É bebida real Que tá aqui dentro A gente abriu aqui Pra cheirar Pra ver se era mesmo E mano É bebida mesmo Isso aqui ó Tem duas de Sbernoff E uma Camino Real Uma tequila 40% O teor alcoólico disso Mano Sério Olha Desligou o meu lofote E essa cadeira aqui ó É uma cadeira de ferro né Ela é pesada né É pesada Olha essa cadeira Parece ter Temiz É Olha que doideira Olha aqui ó Ela levanta Olha a centro dela aqui Ó Colocaram essa toalha aqui ó Pra sentar em cima Porque talvez tava suja Tá mesmo Eu quero mostrar uma coisa Aquele lustre ali atrás Que eu não vi Tipo Eu não mostrei ele de perto Pro pessoal ó Mas olha aqui gente Que bonito esse lustre Olha isso Bem bonito cara E aqui ó É a parte final ali ó Que chega no Meio que era não Nos fins No final Do Do hotel Porque a entrada é bem ali ó E aqui embaixo Aqueles Coisa de areia Aqui gente ó É aquele banheiro né Tem um banheiro aqui Ó E que tem aquela saída pra fora lá ó Que eu acho que ele vai lá naquelas partes dos fundos lá E tem esse banheiro E se vocês olharem tipo assim estruturalmente falando Ó A parte de madeira De marcenaria do lugar ó Olha isso Em perfeitas condições Tá intacto mano Isso que Que é o Que tipo Que dá dó De ver o lugar assim Tudo imperfeito Perfeitinho Bem perfeito Cara Bem perfeito Aí aqui Aquele outro quarto Se eu não me engano Acho que é esse quarto aqui Que a gente abriu a janela né Isso aqui gente ó A gente abriu a janela Desse quarto aqui ó Pra gente ver lá fora E ó Pra vocês verem que loucura Tem a camona Olha lá o quadro de energia lá Que loucura hein Aí tem um banheiro aqui ó Que tem um banheiro Outro ali E tem aqui atrás como se fosse um closet Dentro desse banheiro Mas ó Eu não lembro Se esse armário tava caído assim ó Eu reparei né Que tem muita coisa diferente Desde a primeira vez que a gente veio Provavelmente não né Mas tá aí ó Tirar da torneira Olha aqui o outro armário aqui Olha o armário hein Olha mano E tá em perfeitas condições Olha tiraram o espelho Tiraram o espelho Desparafusando mesmo Desparafusaram e levaram o espelho inteiro Então E aqui ó É onde tem A janela Que olha ali Tem uma pipa aqui Se essa pipa tivesse inteiro E meu irmão tivesse aqui Ele já tinha acabado cara Juro E olha que doideira E aqui tem uma arinha Que eu nem sei nem como que chega nessa área aqui Pra você ter ideia Sei nem como que chega aqui Mas agora eu vou encostar Que a gente deixou aberto no vídeo do Igor E agora Vou fechar aqui ó Bom Agora vamos passar pras partes de lá né Pra mostrar pro pessoal Tem algumas coisas que mudou gente Que nem Aqui na cozinha Vocês vão ver agora Como que tá diferente também Ó Vamos abrir aqui Ó Aqui na cozinha Tipo Essa parte aqui ó Tá até que parecido ainda Desde aquela primeira vez que a gente veio As coisas tão Mais ou menos no mesmo lugar Mas que nem eu disse A marcenaria disso Ainda tá muito bom A marcenaria disso daqui O que tá ruim É essa parte aqui ó Quem tá infiltrando né Infiltração É infiltração Tá tipo descendo muita água Tá aberto lá O vidro quebrado Então essa parte aqui tá bem Bem gasto Bem destruída já E aqui ó Essa parte também ó Não sei se dá pra ver Mas o chão tá tudo Dominando água Aqui também gente Olha essa parte Que vai indo mais Que vai indo mais profundo Olha aqui Meio que é dispensa Talvez ó Toda cheia d'água Olha lá Tá até rachando a laje Nossa Verdade Ela tá rachando a laje E aqui É aqui aquele banheiro A porta aqui também já tá ruim Aqui o banheiro tá cheio d'água Por que eu dejeito Nossa vida Aqui tá Tá minando Dá água pra caramba Olha isso Aí tem mais aqui Que é só um Um quadradinho E aqui com essa arinha do fundo Que tem essa outra porta aqui Que eu acho que já Acessa lá pra frente E o tanque Aquela mesinha Que a gente viu Mano tipo Dá um dó né De ver um lugar desse tamanho assim Bom Então a gente veio dali E agora indo pra esse lado aqui Que a gente vai agora Tem essa parte aqui Já que tem Essas fotos né Que nem eu mostrei No último vídeo ali Tem várias fotos aí Do pessoal que Que tava competindo aqui Dá até pra mostrar meio de cima Tá meio borrado Só que tem esse potinho Esse potinho Eu não lembro dele Mas tá escrito aqui ó Grow Não sei se é suplemento Sei lá Pode ser E mano Uma coisa também que você falou né Tipo A marcenaria né As madeiras Os detalhes Olha isso aqui É muito A madeira Parece que é umas portas de escritório Parece As madeiras bem E achei que aqui era cheio de coisa pendurada Se não for quadro não digo nada Ou prateleira Guarda troféu também Vai saber Tem mais essa salona Que já tem esse lustre gigante Coisa mais linda Muito bonito Ali toda a parte de hotel Com jardim E tem lá Aquela salinha Onde tem algumas fotos também E a gente descobriu A gente tem até foto de criança E olha isso daqui Aqui é a frente Onde a gente começou o vídeo Mas olha As botas Acho que é tipo Exposição Pra algum tipo de loja Talvez Aqui dentro do lugar Mas nunca foi usado Aqui já é o chãozinho De carpet Acho que aqui era mais a parte Administrativa do lugar Ou uma salinha mais reclusa Se bem que quem passasse ali na frente Ia vir aqui dentro Tudo de vidro É, tudo de vidro Mas olha aí gente Caixinha da Chanel Mano, esse daqui É tudo CD Virgem Aqueles Aqueles Que você compra pra gravar Aí ó Leve 11 e paga 10 E se eu quiser levar 10 Paga 11 Ô louco Aí tem esse pedacinho né Tem as fotos que eu falei Tem aqui mais algumas fotos Só que aqui atrás Não sei se vou conseguir mostrar muito de perto Dá pra ver ali só um pedacinho do coco Da criança Mas tem uma criança aqui E tem uma outra foto aqui Deixa eu ver Se eu conseguir mostrar pra vocês Então mostra Vamos ver Nossa Igor Que da hora isso aqui mano O que? Eu vou abrir ela aqui Pra mostrar pra galera Olha isso Não sei se é aqui ou não Mas olha aqui 1994 Acho que não era aqui não mano Porque não tem essas construções aqui Tá vendo? Só se tipo foi demolido Mas E também não tem nem esses Pinheiro É Pinheiro isso aqui né Ou é eucalipto Ah lá Nenhum tipo de poche É aqui ó É Essa aqui né Aqui não Mas olha bem legal Aqui ó A bota que nós vimos lá no Aras O capacetinho também O cara tá usando Mano que legal né Muito louco Ó Voltando aqui ó Pra essa sala que a gente tava Onde tem aquele lustrezão Vamos sair ali fora Dar uma rodada aqui Pra ver algum quarto ou outro ali Pra mostrar mesmo E vou mostrar pra vocês também Que tem coisas diferentes Mas olha O detalhe dessa porta Detalhe disso é Sei lá E funanceia ó Ó Funanceia tudo Ó Parece que é esse negócio colonial Parece do período colonial Verdade Muito louco Aqui gente ó Já é os quartos Tem logo O primeiro quarto aqui Que tá com a porta fechada Mas não tem nada de diferente nele Tá tudo Do mesmo jeito Ó O quarto Do mesmo jeito A diferença tá com a porta fechada Aí ó Desse lado aqui Onde era aquele quarto Que tinha aquele chuveiro diferenciado O chuveiro tá diferente aqui gente Ó Vou mostrar ali pra vocês verem Já tem essa porta de entrada né Que tem um quartinho pra cá Olha o tamanho do quarto Quartinho modo de falar né É muito grande Quartão Quartão E a janela daqui é legal também Você viu Tipo ó Tem Tem a de vidro Aí tem essa Como é que abre isso aqui? Será? Pra baixo mesmo? Ah tá verde Olha que loucura Olha como é que tá correndo Tá mano Tá bom né Tipo Conservado né Oi, oi aqui Aqui Tem o olho né O olhinho E olha lá Aracaju Sergipe Que legal velho Doideira hein Olha Vamos ver esse O banheiro aqui Pra mostrar pra vocês gente Olha aqui Esse banheiro aqui ó É o que tem aquele chuveirão ó E o chuveiro ele tava certinho Só que agora tá mexido E eu não sei se isso aqui tava assim E também nem lembro desse olho aqui ó Acho que olho Não é olho de olho Olho gringo que fala Esse aqui é olho gringo na verdade O espelhão Cara Tipo tá bom muita coisa Algumas coisas tá quebrada né Mas tem muita coisa boa Chuveirão Chuveirão Acho que tentaram arrancar ele hein Só que viu que não deu conta Ele desistiu Chuveira Ele tá aí ó Chuveiro E aqui tem o Johnson & Johnson De 10 mil e 17 Nossa Demi 17 Johnson & Johnson Bom a data mais recente é 17 É Tipo 17 pra cá foi quanto tempo Sete anos É legal Sete anos Essa poltrona aqui ela vira a cama pô Eu achei vira mesmo Olha lá É mesmo ela vira um É tipo uma poltrona cama ou sofá cama? Olha aí vai Ó Oxe Vamos tentar erguer Ah Tem que dar umas travadas nela aqui que ela vai abrir que nem cama mas olha gente que legal Tá É legal e tem um móvelzinho aqui ó Olha tem uma coisa aí dentro Tem Tem uma portinha Que é? Que é? Nossa Ah é um CD que derreteu Nossa Sim Mas é bonitinho esse rackzinho aqui né É É bonitinho É bonitinho Ó legal né Vamos dar uma varta pra cá gente É que aquele olho gringo dele era um pedaço da chaveira né Pode ser Pode ser Verdade Ó eu quero mostrar pro pessoal aqui ó Que ainda tava falando comigo gente Olha isso aqui pra vocês verem É um deck de madeira né Que tem um lago embaixo ó E olha em cima que legal Ó tem até as flores Zona Rosa Imagina esse daqui que funciona Não ia ser a coisa mais linda Nossa E é bonito Bonito demais Olha Aí chegando mais aqui nessa parte dos fundos gente ó Né Tem aqui ó Que já acessa ali na Um arinha né Tipo um jardinzinho pequeno Tem mais esses quartos aqui ó Que o pessoal também poderia ficar E aí lá na frente tem uma coisa que eu acho muito interessante Que tá aqui ó Que a gente tava tentando deduzir Que é isso daqui ó Além de ter Essas nadadeiras Tem aqui ó Esse paninho que a gente acha que é um paninho É Gringo né Que a gente tava comentando ó Só que tem uma coisa que me inculca Que é o que? Isso daqui ó Isso daqui ó O que o Igor a gente tava tentando decifrar E a gente decifrou que poderia ser algo pra sentar mesmo né Ó A gente tava sendo que era mais ou menos assim ó Tipo O negócio tá aqui ó Ele vai tá assim Aí você vai chegar Vai abrir Fincar no chão Você abre aqui ó Espera hein E senta ali pra me achar calo Aí você vem aqui Fica aqui ó Ó Ó Legalzinho hein Legal hein E aí vindo mais pra cá né Que a gente tava nessa parte Tem todo o jardim A gente veio de lá Deu balão E vamos chegar aqui ó E aí tem Mais algumas outras fotos aqui do lugar E tem esses quartos aqui ó Que aqui já tá trancado E o único acesso seria pela janela Mas é só o quarto Aparentemente não tem nada Só tem um fio de fone pendurado lá dentro Só E aqui É Aqui é o quarto Acho que esse aqui tá trancado né É Esse aqui tá trancado E aqui é Outra janela Que tem Outro móvelzinho ali E ó Pra ver como é que é a gente Só Wilson E todos os quartos tem o mesmo tamanho né É o meu tamanho Essa coluna da Brooksfield Aqui ó A gente já acessa aquela parte Dos fundos lá Essa porta já é a cozinha Aqui É como se fosse um depósitozinho Ou algo do tipo Não sei Tem até um tanque né Tem Tem um tanque aqui ó Olha que legal aqui Você vem Erga e puxa E abaixa e fecha E é aquela mesinha que aumenta? Não Essa aqui não é Mas essa é parecida com aquela que aumenta Aquela mesinha que a gente viu lá E a gente descobriu uma sala nova ali né Tem uma sala nova gente ó Olha que aqui nesse jardim A gente tava olhando Só que quando eu coloquei a cara aqui pra olhar A gente viu que tem uma porta ali ó E olha lá dentro que que vai ter mano Vocês vão ver Vão ficar impressionado com o que tem ali dentro Olha O prato Tamanho desse prato cara Olha aí Um prato gigante E aqui dá pra ver ó Tem água ainda ó Do laguinho Será que tinha tartaruga aqui ou tinha carpa? Agora eu não sei hein Poderia ter É Poderia ter carpa Será que tartaruga e carpa vive junto? Vive né? Acho que vive bem Acho que vive sim Acho que vive bem Mas ó Olha isso aqui gente Esse Ele tava fechado A gente abriu a porta E olha aqui Além de ter Essas coisinhas no chão aqui ó Que o pessoal tiver mexer com peixe Alguma coisa Olha na parede aqui ó Tá vendo? Todos esses pontos aqui ó São casulo de braboleta Olha isso Aqui Aqui Olha o teto Quanto? Atrás da porta será que tem? Atrás da porta tem algumas também ó E todas foram abertas já Todos tipo Já nasceu E tem uma aqui ó Aqui nessa Nessa plaquinha aqui Olha pra ver Quanto que tem? Nossa Muita borboleta Muita borboleta nasceu aqui Acho que tem uma que não nasceu ainda Não Ah não Nasceu né? Olha lá Aquela que tava meio com pílula ó Acho que nasceu Nasceu Aí Fechou Até nesses pedaços de tijolo Será que isso? É Tijolo isso Ai Negócio esquisito Ah Espuma né Tipo a espuma É Que negócio estranho Então Aqui nessa parte do hotel Até então Foi isso Porque a parte de trás ali É mais a garagem E umas coisas que eu já mostrei pra vocês Nos livros anteriores Agora o que eu vou fazer? Vamos ali Na parte de areia E depois lá embaixo No aras Bom Então o hotel Tá desse lado aqui ó E a gente saiu pelo portãozinho E o Igor veio fazendo a take do vídeo dele Aí eu já acompanhei ele e agora Chegamos aqui nessa parte Aonde tem a churrasqueira Que a gente tava até comentou no último vídeo De fazer um churrasco aqui mano E vocês falaram pra gente fazer A gente ainda vai pôr essa ideia em prática E vamos tentar fazer Um churrascão aqui nesse lugar aí ó Já tem até Você topa? Eu topo hein Então demorou Tem a piazinha ali aí Tem tudo aí ó Só o farta-gredo e o carvão É Já era Tem até cadeira pra sentar ó Porra Tá tranquilo Olha aqui Que que tinha aqui Olha lá o sinal Tinha um Nossa que louca Arandela Arandela exatamente Nossa que da hora Exatamente Esse era o nome que eu tava procurando Isso era bem bonito mano Não era demais Todo lugar é bem Curvadona É e todo lugar você pode ver Tem um detalhe luxuoso E é difícil ver dessas Que é curvadona assim Você vai mais reta né Aham Aquela ali é a mais antiga eu acho Que que é esse negócio aí Igor? O que? Esse que tá com o fio pendurado aí Esquisito Oxi Sei lá que é esse hein Meio de enchina Ele ficava na parede pendurada ó É Ou ficava de pé em algum lugar mas Esquisito Tá escrito ali ó V-O-U É verdade Meu estofado Meu estofado de cadeira E aqui ó É aonde gente É a piscina Que no caso Eu acredito que não seja Piscina isso daqui ó Porque eu tava editando e fui reparado nisso ó Vocês olhar Ela meio que vai aqui Ela abre lá Volta e fecha Aí aqui eu já tenho um pedacico ali Parece que tem uns cano ali né Parece E tem umas pedras, você vê formou até aquelas plantas, como é que chama mesmo essas plantas, acho que dá mais no lugar que tem água, você fala isso daqui, é pitaia não né, é cacto, sei lá, mas é, mas ó, ali no meio, além de ter aparentemente aquele quadrado ser uma fonte, se vocês olhar lá no fundo, a piscina lá meio, que faz um, quer ver, deixa eu tentar descer aqui pra gente ver, é, aqui tem umas pedras, E ó, não tem um acabamento embaixo, e aqui ó, meio que ela faz uma curvadinha, então acho que aqui era um lago, um laguinho, onde tinha o peixe talvez, algum tipo de bicho que poderia ficar aqui na água, tartaruga, sei lá, e aí, ali é todo o hotel, só que agora a gente tem que voltar pra poder ir descendo pras partes de baixo ali, que é aquela parte de areia, também tem lá o aras lá embaixo, Então, vamos ir voltando agora pra me poder mostrar todas essas partes pra vocês E depois que a gente saiu do hotel, decidimos gravar outros lugares que ficam aqui, porém apenas pro canal do Igor, e eu acabei esquecendo de voltar no aras pra mostrar o restante, mas, de acordo com algumas pesquisas, esse lugar foi abandonado após uma lei implantada em 2020, que tinha como propósito regulamentar o uso e ocupação do solo Isso aconteceu não só aqui, mas também em outras mais 49 propriedades dessa cidade, e segundo o que descobri, essa lei está contra várias dessas propriedades que faziam desmatamento, construindo em áreas que não deveriam ter construções, além de algumas estarem poluindo não só o solo, mas também rios ao redor Agora, se todas essas propriedades estão abandonadas, nós já não sabemos, pelo que vi, a grande maioria está apenas de portas fechadas, já algumas outras, como esse aras, e alguns lugares que já filmei aqui pro canal, estão em total abandono E então esse foi o vídeo, espero muito que tenham gostado, e se gostou, já deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo Então é isso, é nóis, tamo junto, até as próximas e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho